Fala aí seres humanos, então vamos lá, vamos para o segundo boss da BR Hard Mode Esse que certamente é um dos chefes mais chatos do jogo atualmente, esse peixe no Hard Mode é foda Então vamos lá, para quem não viu ainda o Normal Mode, eu acho difícil, se você não fez a Normal Mode ainda Se você não conhece esse boss da Normal Mode, você está no vídeo errado, volte para o vídeo da Normal Mode Vai fazer a Normal Mode, porque aqui o negócio é brabo e é importante que vocês conheçam já a Normal Mode Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, porque eu só vou fazer uns adendos, as coisas que são diferentes Então eu vou falar de novo as coisas que eu já falei no vídeo da Normal Então é importante que vocês já conheçam o boss da Normal Mode Então vamos lá, primeiro vamos às diferenças que existem, vamos falar sobre isso Primeira coisa, antes de chegar nesse chefes, vocês vão passar por aquele corredor que separa a sala da tartaruga com a do peixe E nesse corredor tem algumas coisinhas diferentes A primeira é que vocês vão encontrar um mob voando E esse mob ele dá uma rajada que causa um dano bem razoável Então é bom vocês ficarem de olho nesse mob que está voando, não tem como matar ele Ele vai ficar indo para lá e para cá e você tem que desviar mesmo Espere ele passar, espere ele soltar a rajada e depois vocês vão Porque a rajada realmente causa um dano bem razoável Então fica esperto com esse mob aí que fica no corredor E os próprios mobs também estão bem mais fortes Se vacilar aí, os mobs passam o peru mesmo, mata facinho Então é bom não tancar tudo de uma vez É bom pegar eles de pouquinho em pouquinho e ir matando de pouco em pouco Porque juntar todos eles, se der mole, o dano também é muito grande Então fica esperto com esses mobs aí do corredor agora Porque eles estão bem mais fortes do que eram antes Primeira coisa importante sobre o peixe em si Enfim, logicamente o dano que ele está causando está muito maior Então a BR Hard Mode é uma DG que exige muito do set Então não dá para entrar aí sem um set razoável Realmente o dano é muito grande Então é importante que vocês tenham um set preparado para isso No mínimo um ambit mais 12, no mínimo Porque senão as porradas realmente causam dano demais Como esse boss, para quem está tancando, ele é bem complicado Porque não tem como você ficar batendo o tempo todo Você precisa bater, defender todos os golpes Porque não dá para ficar tomando tudo Então você bate menos do que o normal E enfim, toma menos porrada para tentar defender o máximo possível Então é importante que os membros do time estejam usando Eclipse Potion É aquela potionzinha que diminui o seu agro Enfim, nos qualquer bicho que tenha Então é importante que todos os membros da PT estejam usando Eclipse Potion Para facilitar a vida do tanker Porque o tanker não vai ter como ficar batendo o tempo todo Então ele vai bater menos Vai ficar mais complicado para ele segurar o agro Então quanto mais vocês puderem ajudar o tanker, melhor Se vocês por acaso, mesmo assim, pegarem o agro Não saia correndo do tanker Corra em direção ao tanker Ajuda o tanker a manter o agro e o bicho parado num canto Porque se vocês ficarem zanzando para todo lado possível Sem tentar fazer essa movimentação Realmente vai ficar bem mais complicado de bater Então a Eclipse Potion aqui é fundamental Então lembre-se de levar sempre nesse boss no mínimo Se não possível usar em todos, que é o ideal Uma coisa aqui que muda um pouco São aquelas poças de poison Que já tinha antes no normal Só que aqui ele faz isso E elas tem uma durabilidade maior Elas não ficam para sempre Mas elas ficam um bom tempo a mais Do que ficavam na normal mode Então fiquem espertos Se a poça estiver mirada em vocês Tentem colocar nos cantinhos Ou tentem colocá-las agrupadas Sempre colocar um em cima da outra Ou muito próximo da outra Tentem organizar essas poças Porque se deixar muito espalhado Chega uma certa hora que tem Uma porrada de poça no chão Fica difícil até andar Sem pisar em alguma delas Então pelo tempo que elas demoram Como elas demoram mais para acabar Se tiver muita fica mais complicado Então tentem evitar de colocar Muitas poças espalhadas Tentem agrupá-las ou colocá-las em cantos Em lugares que vocês não vão estar atrapalhando tanto Tem que manter essa visualização do jogo Para poder posicionar essas poças Enfim, da forma mais agradável possível Porque elas realmente vão atrapalhar bastante Enfim, o combate com o boss E a novidade Que é algo que não tinha antes Agora, aleatoriamente Ele vai chamar umas ondas Que vocês vão ver no vídeo Como é que é Porque como vocês não viram ainda Na normal mode Fica difícil de explicar Mas vocês vão ver no vídeo Vai aparecer uma onda Que divide a tela Assim como se fosse uma pizza E aparecem umas ondas E a área que fica roxa É a área onde essa onda vai atacar Então ela te empurra para a parede E te causa um dano fixo Eu acho que de 40k Se eu não me engano Então não tem como defender Tem como dar iframe Se você quiser tem como esquivar Mas não dá para defender Ou dá para defender Vixe, agora eu não lembro se dá para defender Vocês vão ter que testar isso aí Eu tenho quase certeza que dá para defender também Que dá para defender também Mas é possível que não dê De qualquer forma O que eu tenho certeza É que dá para dar o iframe Se você quiser dar um esquivado Ou dar um death on above Vai sair de boa Então eu imagino que também dê para defender Mas de qualquer forma Você pode fazer isso Ou você pode ficar nas áreas livres Porque ele fica dividido Tem uma área que tem a onda E tem a área livre É só vocês ficarem reparando no vídeo Embaixo aí Que eu filmei bem direitinho Para vocês terem uma área Uma visão bem ampla Então essas ondas São uma novidade dessa DG Fique esperto com isso aí Tem até um arquivimente também Se você passar esse boy Sem tomar nenhuma dessas ondas Você ganha um arquivimente também Só para informação útil aí Outra diferença também É na barreira Aquela barreira que fica em volta da piscina Ela está bem mais resistente Então você para em um DPS razoável Para poder cuidar dela E sempre que ela aparecer Vai lá e destrói Porque realmente ela vai atrapalhar bastante E não é como antigamente Que mesmo o cara sem ali Um MP com um combo ataque Ele conseguia destruir Agora não dá mais Ela está com uma resistência muito maior Um HP muito maior Então precisa de um DPS Enfim Funcional lá para bater nela Com vontade de destruir Está bem mais resistente A proteção da piscina Então esse boy ainda continua Tendo aquela skill Que você precisa dar um knockdown nele Ou então ele vai soltar Aquela skill dele Que deixa você loucão Muito doido A diferença é que antigamente Essa skill Ela tinha como você dar um iframe nela Você tinha como esquivar Agora não tem mais como fazer isso Você pode tentar se você quiser Mas não tem como dar iframe mais Quando você erra Quando você não consegue dar um knockdown Não tem como escapar mais A única forma é se você tiver Com seu broche de cleanse Então aí você tem como usar o broche e escapar Geralmente é uma boa tática para um healer É bom que o healer tenha o broche de cleanse dele em mãos Nessa hora Porque se der algum problema E ninguém conseguir dar um knockdown E todo mundo pegar Ficar loucão com a skill dele Tem como usar o broche E dar um cleanse na galera Então é legal vocês fazerem isso Usarem essa tática aí Mas para os DPS é complicado manter o broche Porque você vai perder um pouco dos seus atributos Mas enfim Avalie isso aí A única forma de sair dessa skill É usando o broche Fora isso não tem como dar iframe Ou dar um knockdown Ou se prepara para ficar loucão Não tem jeito E é isso aí seres humanos Então é importante que vocês façam a normal mode bem Para vocês conhecerem bem os ataques Porque os ataques do peixe Eles acham bem ridículo já na normal mode Não dá para entender muito bem O que ele faz Então é importante que vocês ganhem experiência na normal mode Para tentar entender o melhor possível os ataques dele Porque vocês vão precisar esquipar bastante os ataques Vocês vão precisar defender bastante os ataques dele aí Porque toda porrada que ele dá realmente dói bastante Então fique esperto Todas as outras skills que ele tinha antes Ele continua tendo aí e não mudou nada Só mudou o dano que é causado Então eu não falei delas Porque elas continuam da mesma forma Só aumentou o dano Mas é bom que vocês conheçam bem cada skill deles Para poder esquipar Esquivar de cada uma delas Ou ficar na distância razoável Bater e voltar Enfim Conhecer bem o boss aqui na hard mode É muito importante Porque não vale a pena ficar tomando porrada desse bicho Porque realmente ele bate com bastante força Então é isso aí Com isso a gente finaliza esse boss aí Os comentários estão abertos como sempre Quem puder curtir, compartilhar Assinar o canal ajuda demais Como sempre E essa parada Aquele abraço E fui